...do Dorival Júnior, a gente não tem brega-fã do hino nacional brasileiro, até porque a gente corre sérios riscos de ser processado. Mas ó, esse é o tema da Rádio Bandeirantes, Seleção Brasileira, Seleção Brasileira é sempre transmitida na Rádio Bandeirantes e o Dorival Júnior anunciou hoje a sua primeira convocação para os amistosos que vão acontecer contra a Espanha e também contra a equipe da Inglaterra. É, seguinte minha gente, esse é o nosso primeiro assunto do dia, vou passar aqui a lista, tô com a Júlia Paula, hoje a gente tá igual a lista pré-Copa do Mundo, assim, não sabe quem vai, desfalcado. A gente tá igual, vai ficar o time do São Paulo, né, porque o Dorival levou todo mundo. Por aí, eu, Júlia Paula e o Bruno Milhozzi, ó, vamos lá, atenção, você que tá voltando pra casa é sexta-feira, muita calma nessa hora, você que tá em casa já, você que tá com a sua carreta e você sabe que você tem preferência aqui, caminhoneiro, carreteiro, você que também trabalha como motorista de aplicativo, pode mandar o seu áudio, me diz o que você acha dessa lista, faltou alguém, sobrou alguém, não era pra ter levado alguém, gostou ou não gostou, fica à vontade. Vamos lá, os goleiros, Ederson, Manchester City, Bento, Atlético do Paranense, é, do Atlético Paranaense, sim, do, do, de Curitiba, fora pra mim, tá, esse cara aqui não. Rafael de São Paulo, fora também. Laterais, Danilo da Juventus e Ancouto, Wendel e Ayrton Lucas. Zagueiros, Marquinhos PSG, Gabriel Magalhães Arsenal, Lucas Beraldo PSG, agora aí em São Paulo, e Murilo, não é aquele, Murilo do Palmeiras. Meio campo, André do Fluminense, Andréas Pereira do Fulham, Casemiro, United do Manchester United, João Gomes do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham, Pablo Maia do São Paulo e Douglas Luiz do Aston Villa. Atacantes, Hendrick do Verdão, Richarlison do Tottenham, Vinícius Júnior do Real Madrid, Rodrigo, também do Real Madrid, Gabriel Martinelli do Arsenal, Savinho do Girona e Ravinha do Barcelona. E aí, minha gente, bom dia pra você, Bruno Milho, já são 5 da tarde, tá? Então, vão acordar, cara. Boa tarde, então. Você chegou meio fechado, meio cansado. Tô nada, tô pra cima, na pegada da Ivete Sangalo, como a Juliapolo nos adiantou aqui. Mas é o seguinte, Martelli, boa tarde pra você, pro amigo ligado aqui no Resenha. Eu gostei da convocação do Dorival. Esquisito, alguns nomes, um pouco. Mas a seleção precisa de uma renovação, e a gente precisa disso já faz um tempo, e eu acho que é um bom caminho que ele tá seguindo aí. Só que tem algumas coisas meio esquisitas, assim. Ele não levou o Murilo do Nottingham Forest, que tá jogando muita bola. Levou do Palmeiras, que é um cara que tá muito bem, mas pra alguns é contestado. Tudo bem, eu entendo. O Murilo do Palmeiras também é muito bom zagueiro, mas talvez não fosse o momento dele. Nas laterais, a gente não tem muita opção, então não tem muito o que reclamar, né? O Ayrton Lucas tá jogando bem, cara. Não, o Ayrton Lucas é uma boa, mas, pô, Danilo... Ah, supera, pega o supera aí da Marília Mendonça. Vou pegar pra gente. Deixa o supera, desculpa te cortar, Juliapolo vai opinar, porque o Bruno também é o Edward, mãos de tesoura, né? Tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, quando você... Se reclamar, eu... Aí, ó, te cortou do ar. Cortou do ar, você pegou, né? Aí é o seguinte, quando você não gostar do jogador que a gente citar aqui, a gente bota e supera. Juliapolo, boa tarde pra você. Hoje é assim, hoje é uma grande oportunidade. Eu vou fazer aqui, vamos lá. Paralelos e o Bruno Milhosa, ouvinte, vai me entender. Quando o Hamilton tá fora do carro, que Fórmula 1 é na Bandeirantes, por exemplo, o piloto reserva tem oportunidade. Quando o jogador titular não está escalado, o reserva tem uma oportunidade. Quando você tem um elenco que tem 12 jogadores, 12 titulares, você vai me entender. O décimo segundo jogador hoje, que é você, Juliapolo, não tem a décima primeira jogadora aqui ao meu lado, que é a Gabi. Então, hoje é uma oportunidade de você, sem querer trazer nenhum tipo de rivalidade, performar durante uma hora no programa, buscando, quem sabe, o que você quiser da vida, Ju. Você entendeu? O Bartelli sempre tentando reforçar essa rivalidade, mas a Gabi acertou o placar de ontem, né, do Fluminense. Foi a única que acertou, inclusive, folga merecida pra ela. Quem sabe quando você acertar algum, que tá difícil você acertar, você também não ganha uma folga. Caramba, mas aí sobra... A gente enche a bola. Dá a moral e a primeira é na canela. Mas se você puder, então, assim, opine sobre o que quiser no microfone da Rádio Bandeirantes. Sobre a convocação do Tite, eu acho que o que mais me surpreendeu realmente foi a convocação do goleiro Rafael. Acho que existem muitos outros goleiros que poderiam estar nesse lugar. O Everton do Palmeiras, apesar de não estar na melhor fase, poderia estar lá. Ah, calma, não, 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 Júlia, a pô, começou mal. Sem ser clubista, mas o próprio João Paulo, acho que poderia ter um espacinho. Não, João Paulo sim, João Paulo sim. Meu Deus do céu, gente. Não, peraí, João Paulo é melhor que o Rafael. Sim, mas não é seleção, gente. Mas o Rafael é seleção? Também não, mas a gente não justifica um erro com o outro. A gente não sabe que o Rafael e qualquer outro que entraria no lugar é provisório, já que o Alisson tá machucado. Mas mesmo assim, eu acho que se for pra dar uma oportunidade pra alguém, não seria pro Rafael. Eu acho que o Dorival foi clubista nesse sentido. Eu achei que ele ia chamar também um cara que, pô, aquele Samuel Lino, brasileiro, que tá jogando demais. O Atlético de Madrid também não veio. Pensando em outros nomes, né? O João Pedro, que tá comendo a bola no Brighton, atacante, que era do Fluminense aqui da base, também não foi chamado. O Douglas Luiz, que tá jogando muita bola no Aston Villa. E o Pedro aqui no Flamengo, não? O Pedro no Flamengo também, por que não? E o Claudinho? Não merecia uma chance? Claudinho? Claudinho é do Claudinho Buchecha. É, Claudinho... Não, eu entendi, ele joga bem, ele joga bem, mas Andrés Pereira também não. Vamos lá. Muita calma nessa hora. São dois amistosos. Então, o Brasil tá em sexto na tabela de classificação de eliminatórias da Copa, aqui da, obviamente, da nossa parte, né? Da América Latina, Sul-Americana e tal. Ele tem esse momento pra fazer os seus testes. Então, vamos lá. Pento e Rafael. Pra mim, nenhum dos dois tem condições de ir pra uma Copa. Não, mas... Ô, Ramiro, ô Martelli, vale o teste, cara, vale o teste. Tá bom, mas... Porque são caras jovens, o ciclo é longo. Eu acho que, nesse ponto, a gente não tem que bater tanto, assim, no Dorival. Mas, outros nomes, a gente fica com um pezinho atrás. Alguns caras que ele repete, volta a chamar o Danilo. O Casemiro não tá jogando bem, mas vai pela história que ele tem. O Alisson, com 34 anos, não vai pra Copa? O goleiro? É. Ele tá machucado. Tudo bem, ok. Mas ele vai. Mas ele vai. Vai pra Copa. Qual a questão? Você já tira um da lista. O Alisson vai. Alisson e Ederson. Sobra um. Pento e Rafael. É muito difícil você ter um desses dois, cara. Nenhum dos dois. Não vai. Entendeu? Tá difícil, tá? Eu achei que ele ia chamar o Lucas Perri. O Dorival, o Dorival não. O Fernando Diniz, eu tenho a última convocação aqui pra Dorival, chamou o Lucas Perri na última. Mas ele não foi dessa vez. Vamos avançar, vai. O que que me chama atenção aqui? O Murilo do Palmeiras é pra gente parar as máquinas. Nada contra o jogador. Mas é assim. Gente, vocês não estão vendo? O Dorival não foi ver a Premier League? O que que o Murilo do... O Murilo do Nottingham Forest, cara, ele ganhou o melhor jogador do mês, acho que três ou quatro meses seguidos da Premier League. Assim, não é fácil jogar na Premier League. É a liga mais competitiva, mais rápida de, acho que de todo mundo. Nada contra o Murilo do Palmeiras. É um bom jogador, mas se você tá abusando do novo ciclo, de novos jogadores, qual é a justificativa de você não levar o Murilo do futebol inglês? Mas assim, Gabriel Magalhães ok, Marquinhos ok, Beraldo ok. Grandes jogadores. Meio campo, André ok. André Asperera, eu boto um ponto de interrogação aí. Mas ele voltou a jogar bem na Inglaterra. Isso é o argumento, que tá jogando bem na Premier League e tem que ser testado. Sim, não, é isso, vale o teste. O meu ponto de interrogação é pra ver se vai ter sequência, sabe? Sim, sim. Se vai conseguir. Mas ok, Casemiro, monstro. Casemiro, monstro. É, tá. Se a gente quer renovação... Não, mas não precisa de renovação 100%, irmão. E o Casemiro que não tá jogando também, viu? Mas não dá, cara. Vamos lá. Mas vai, passa. Tudo que ele já jogou de bola na Europa tá de brincadeira, mas hoje não sei não. Tudo bem, eu entendo. A gente se acostumou com o Casemiro do... Mais alto nível que não é mais o que a gente tem. Ó, ele acabou de completar 32 anos. Ele vai chegar pra Copa com 34. Não é um problema. Não. A gente teve Modric jogando com 36, 37, Brozovic. Não é um problema. Você precisa dessa experiência. Hoje a gente não tem um volante de experiência. O André é um baita volante. Mas Casemiro é jogador de Copa. Pra mim, ok. João Gomes, vale o teste. Bom jogador no Overhapton. Lucas Paquetá voltou. Tem que jogar. Tem que jogar. Tem que ser, inclusive, titular da seleção. Então, Pablo Maia forçou a barra. Cara... Pablo Maia forçou a barra pra mim. Eu acho que ele forçou a barra, mas que outro nome você chamaria pra vaga dele? Não, eu não... É assim... Do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, você vê... Realmente, o Diniz levou o Veiga. Sim, tudo bem. Tudo bem. Posições diferentes. Trabalha um pouco mais pra trás. Mas vamos lá. Ele já tem o André, que joga um pouco mais recuado junto com o Casemiro, se ele quiser olhar no meio de campo. Hoje o meio de campo seria Casemiro, muito provavelmente Paquetá, Douglas Luiz ou Bruno Guimarães. Concorda? Se ele jogar com três? Repita. Casemiro, Lucas Paquetá e ou Bruno Guimarães ou Douglas Luiz. Esse é o meio de campo. E tem muitas opções também. Aí entra o reserva, entra o André. Cara, não precisa do Pablo Maia. Qual é a chance do Pablo Maia ir pra Copa em 2026? Hoje é baixíssima. É isso. Hoje é baixíssima. Qual é a chance do André ir pra Copa? Mas ele tem 22 anos, né? Sim. Talvez. O que o Dorival pode estar olhando? Olimpíadas. Ha! Brincadeira. O Brasil não vai pra Olimpíada mais uma vez. Muita calma. Que beleza, hein? Atacantes, vamos lá. Hendrick, Charleson, Vinícius Júnior, Rodrigo Martinelli, Savinha, Rafinha. Pra mim é o setor que menos, assim, se pegar os zagueiros, com exceção do Murilo, o ataque é o setor que menos tem, assim, contradição. Eu acho que faltou pensar em alguns nomes aí. Porque o Rafinha tá sendo convocado por osmose. No Barcelona não anda jogando muita coisa. E na seleção também parou de jogar logo depois que ele conseguiu a convocação pra última Copa do Mundo. Na Copa não jogou. E também não teve uma boa sequência. A gente tem outros nomes com destaque, como eu falei do João Pedro. Como eu falei aqui também, não sei, posso falar do Marcos Leonardo, que tá comendo a bola no Benfica agora que chegou. Por que que não fazia um teste com ele há dois anos de uma Copa do Mundo? Poderia ser interessante mais um centroavante. O próprio Pedro tá muito bem aqui no Brasil. Então tem umas opções que poderiam ter sido testadas. Coronado. O Coronado? Ah, Martério. Pô, cara, não dá pra brincar com você, né, cara? Você deu uma brechinha aqui. Mas, pô, o Vitor Roque. Não vai chamar o Vitor Roque? Ele tá muito atrás do Hendrik, em termos de evolução no futebol dele? Não acho. Já voltou a jogar no Barcelona e tal. Vale ter esse cara no ambiente da seleção. Então, enfim, algumas escolhas esquisitas. É, vou falar. A gente corneta, porque a gente tem que cornetar alguma coisa. Mas não, eu tô dizendo que foi ruim a colocação. Não, não, é isso que eu ia falar. A gente corneta porque tem uma outra peça. Talvez, por exemplo, pra mim. Não precisa... O Murilo do Palmeiras não é o Murilo do Corinthians hoje. Ele errou o Murilo. Não sei se ele falou errado e aí segue o jogo, mas... Não, acho que tá muito atrás também. Não é nenhum absurdo. O cara esquece, para. Não é, nossa, que crime convocar o Murilo do Palmeiras. É um crime. Com o Murilo do Corinthians, agora no Nottingham 4, jogando o que tá, é um crime. Joga muito mais, mas muito mais. Eu acho que foi um erro. Mas não é pra... Para a seleção. Tira ele da seleção. Não, mas é isso, vamos lá. Pegar a convocação no geral, parabéns ao Dorival. Que ele botou a cara a bater nesse sentido de renovar. Tem que renovar mesmo. Só que você não tem que renovar 100% de uma vez. Você precisa de algumas lideranças. O Neymar deve estar na lista, né? Quando ele melhorar. Quando ele tiver condições. O Vinícius Júnior tá muito mais experiente também nessa lista. O Martinelli jogando muito no Arsenal. O Casimir é um cara experiente. O Bruno Guilherme também joga no futebol inglês. Tem um pouco de cancha ali. Lateral direito. O Danilo é experiente, mas não é aquele cara novo. Enfim, tá equilibrada a convocação.